Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Hoje, durante o programa, eu visto Morena Rosa e hoje, gente, eu estou fazendo a abertura do programa em frente a um novo parceiro. Um parceiro que nos deixa mais bonitas, mais confiantes e com a autoestima lá em cima. Eu estou na frente da Magras, da Nilo Peçanha e é por aqui que nós vamos começar.